Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, hoje o vídeo vai ser de vlog, vou limpar aqui a sala e a cozinha, organizar tudo juntinho com vocês, tá muita bagunça e eu vou organizar junto com vocês. Já deixa o seu like pra você não esquecer, tá bom? Já se inscreve se você não for inscrito e vamos lá pra mais um vídeo. Pronto gente, aqui o quarto só é isso, arrumação da cama e vou varrer o chão também, passar uma vassoura no chão. Hoje eu não vou limpar porque não tá muito sujo, né? Mas é isso, aqui basicamente isso, arrumei aqui. Aí pra cá, eu deixei os tapetes porque eu ainda vou varrer. Pra ali, tá organizadinho, aquele tumulto mesmo ali. É basicamente isso aqui, o quarto gente. E vamos lá pra sala agora, né? Vamos dar continuidade lá na sala, na arrumação, né? Deixa eu mostrar pra vocês, a sala tá assim. Eu vou limpar ali em cima, naquela prateleira lá em cima, vou dar um jeito de limpar, é muito alto. Mas vou dar um jeito de limpar, tirar tudo que tá aqui. E limpar junto com vocês. E limpar junto com vocês. E limpar junto com vocês. A sala ficou assim, gente. Ó, já varri tudo. Já limpei ali em cima. Não dá pra ver direito, né? Mas eu fechei aqui pra dar pra vocês enxergar bem. Senão ficou clarão, né? Ó. A sala é basicamente isso, tá gente? Depois eu vou só vir com um mop e dar uma limpada. Aí eu mostro pra vocês, tá bom? E aí? 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 Aqui não tem onde colocar essas formas. Ali os pratos, com um pouco de pão. Aí aqui é colher. Aqui é tampa e algumas coisinhas assim, ó. Deixa eu pedir. Coisinhas assim. E aqui embaixo que é um problema, né? Aqui é onde guarda vasilha de plástico. Aqui é onde guarda tampa. Aqui é onde guarda a panela E essas vasilhas maiores Aí eu vou organizar aqui e depois eu mostro pra vocês Agora ficou assim Aquela dali ficou assim Porque ela não cabe assim mesmo Encaixadinha Precisando de um armário novo Aí eu fecho aqui E fica assim, organizadinha E fica assim Tivem, tivem in my mind As we can't remember, ain't nobody perfect 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 Cause I don't wanna know why they change me now Cause I like, cause I like to be myself If you're not ugly, you can walk away You can walk away, you can walk away Tivem, tivem in my mind Lays within the, maze within the, ain't nobody perfect Tivem, tivem in my mind Tivem, t everywhere Ain't nobody perfect 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 Ain't nobody, ain't nobody, ain't nobody perfect Bom, gente, ficou assim, né? O máximo que eu consigo arrumar já é isso. O aluno já chegou, jogou uma camisa ali, né? Ali em cima da geladeira. Ó, a louça ficou aqui pra mim enxugar e guardar. Deixar escorrer aí. Aí falta só limpar o fogão mesmo. Aqui em cima eu coloquei as coisas que ficam bem ali, ó. Fica bem ali essas coisas aqui, que é... Assim, quando é o café da tarde ou o café da manhã, aí a gente pega isso. Pra gente... Usar, né? Essas coisas aqui. Aí eu vou deixar logo aqui. Porque se eu deixar lá... Ó, essas coisas aqui. Não fica arrumado, gente, por muito tempo não. Não fica. Ó. Vai ficar assim. E aí... Ali ficou assim. Vou só guardar a louça e já já eu volto. E vou limpar o fogão também. Pronto, gente. Tudo ok, ó. Ó, guardei a louça. Tudo guardadinho, organizado. A linda é as panelas que vai ficar pra janta, né? Mas... É assim. Pode ver que aqui tá lotadinho de coisa. De copo, né? Já guardei toda a louça e já tá tudo ok. Então, gente, esse foi o vídeo de organização, né? Da sala e cozinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não deixou o seu like, esse é o momento, tá bom? Muito obrigada por assistir até aqui. E se você não for inscrito, não vai embora sem se inscrever, tá bom? Se inscreve e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. E também ir lá no Instagram, que eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Me segue lá no Instagram e esse foi o vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo.